Abertura Este é o Tempo de Antena do Partido ADI. Ação Democrática Independente. Caros militantes, simpatizantes, amigos e apoiantes do ADI. Povo de Santo Meio Príncipe. O ADI alertou e o CIE, Centro de Investigação Agronómica e Tecnológica, confirma. O arroz importado pela firma do Sr. Telfi Neves é impróprio para o consumo humano. Mudaram o exatante, era o que através de arroz. Porque vê que esse arroz, provavelmente o cachorro injetou e come esse arroz do próprio nome da criatura. Agora, se uma pessoa sai daqui para fora e compra essa porcaria de arroz, isso não vale pena, isso é uma porcaria. E trata a pessoa como um tipo de animária. Delfim que trouxe esse arroz, comunisco entrou e trouxe esse arroz, tem má fé, porque eles não estão comendo esse arroz. Eles trouxeram esse arroz para dar cabo de pequeno, tudo está mandando esse homem. Não nos trata como animais, nós não somos animais. Se eles entendem que nós somos animais, animais, também é normal. Mas um dia eles verão que nós não somos animais. Arroz é um arroz que não passou na máquina ainda, arroz não está refinado. Arroz tem produto que é para animal. Podem tomar arroz com testemunha, levaram-os a fazer uma análise no arroz, arroz não presta. Os resultados das análises encomendadas pelo Fundo de Estabilização de Preços dizem o seguinte. Foram observados fungos produtores de micotoxinas, restos mortais de larvas e adultos de coleópetros e presença de insetos vivos, o que justifica que o arroz já foi infestado e provavelmente defumegado. Será que querem nos matar? E é um indivíduo que sempre compra comida de estragado. É um indivíduo que já comprou carne de estragado, manteiga de estragado. Ele já trouxe comida de estragado e atorilhado para Santo Mé e deixaram viver sua vida sobre política. Primeira vez é engano, segunda vez é burreza. O STP Trader, que é o senhor Delfim, dias atrás já tinha pequenos problemas. Dessa vez, outra vez, pegou no dinheiro, outra vez foi fazer uma compra de arroz que trouxe que nem dá para animais comer. Os nossos opositores, para se defenderem dos sucessivos e vergonhosos escândalos de corrupção, lançam boatos e mentiras contra a pessoa do Dr. Patrício Trovada. Porque sabem do bom e reconhecer o trabalho que o mesmo vinha fazendo e se o deixassem, continuariam a fazer. Por isso, não se deixem enganar. O Dr. Patrício Trovada brevemente estará entre nós, para juntos construirmos o futuro. Queremos um país moderno. Queremos pão para nós e para os nossos filhos. Queremos casa, emprego. Em suma, queremos avançar. A solução desta crise não virá do exterior. Ela deve ser encontrada no nosso seio. Muitos são os países africanos da nossa região que estão a progredir, a crescer, vencendo desafios mais árduos do que os nossos. Daí que não entendem nem aceitam essa nossa crise desnecessariamente forjada, quando o país parecia ter encontrado desde 2010 o seu caminho e o seu ritmo. Devemos assumir o nosso destino, abandonando definitivamente todos aqueles que nos arrastam para o abismo e juntando aqueles que querem verdadeiramente avançar no caminho do progresso e do bem-estar. É preciso obrigar a minoria a respeitar a vontade da maioria. Peço hoje e agora a todos os cento-menses, companheiros, militantes e simpatizantes, para não se conformarem com a situação política atual. Para tudo fazerem, para que sejam apiados do poder os assaltantes e usurpadores, para se oporem de maneira determinada aos seus designos. Força ADI Coisa que nós, população, palaiê, toda a pessoa quer, é a ADI que nós queremos. Todo mundo está contente para vir, porque nós vimos como eles começaram a trabalhar. Comemos banhão no cheio, pegou a metrota, dá cabo de pequeno. Este é o Tempo de Antena do Partido ADI. Ação Democrática Independente.